No auditório da Universidade Federal dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, jovens receberam diplomas que os capacitaram para serem agentes TEIAs. O projeto TEIA visa os avanços tecnológicos, empreendedorismo e inovação da internet, levando conhecimento aos que participaram do curso, que teve uma carga horária de 4 horas. O curso é reconhecido pela Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia. O Nárcio, junto comigo e com o Neilão, nós vamos fazer a entrega dos diplomas, né? E também estamos novidados para a cidade. A cidade vai receber, através da presidente Dilma Rousseff, um efete também. Estiveram presentes para diplomar os concluintes o Secretário de Estado de Ciências e Tecnologia, Nárcio Rodrigues, o deputado federal Fábio Ramalho e o deputado estadual Neilão do Pimenta. Nesse momento, o momento de entrega é certificado e um trabalho iniciado já em Tioflotone em relação à qualificação profissional e nós percebemos que a nossa região é uma região subdesenvolvida. É uma região que tem as iniciativas muito amadoras, que nós precisamos qualificar as pessoas e profissionalizar esse trabalho. E para isso, nós precisamos de colocar na nossa região tecnologia. E esse secretário Nárcio, que está hoje nos brindando com a sua presença, nós temos grandes expectativas na visita dele. Primeiro, pelas notícias que eles já vêm trazendo de anúncios de ações do governo, ou de reivindicação nossa e também do deputado Fábio Ramalho. Mas, sobretudo, as reivindicações que nós vamos fazer para ele hoje. Tendo em vista que Tioflotone vive um momento que nós precisamos ter mais tecnologia na bacia leiteira, na pecuária bovina, em outras ações de serviço e comércio, para que nós possamos realmente ter a qualificação profissional necessária, porque nós vivemos num mundo globalizado. Então, a concorrência é muito grande. Então, em virtude disso, é necessário realmente uma presença forte do governo do Estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que nós possamos realmente ter um ambiente de mais competitividade e, sobretudo, uma qualificação profissional à altura do crescimento que a nossa região precisa e merece. Os jovens agentes estarão capacitados a atenderem necessidades das empresas e empreendedores, resolvendo estas demandas da maneira mais viável economicamente, através do uso de ferramentas gratuitas da internet. Nós estamos visitando Minas Gerais inteira. A semana passada, nós conhecemos, iniciamos um circuito de realizar toda quinta-feira o Dia Teia, que é um momento de integração da juventude no esforço que estamos fazendo de dar oportunidade de cidadania digital aos jovens. Então, a nossa presença hoje é para poder entregar diplomas desse dia de treinamento que foi ontem para essa juventude e também poder marcar aqui com a firmeza de sempre a presença do governo Antônio Anastasia nas preocupações que tem com essa região. Nós temos aqui várias ações, estamos com o Polo de Inovação, estamos aqui com a PLs, e nós queremos avançar ainda mais nos investimentos na área de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior nessa região, que é uma região muito importante para Minas Gerais, e em Teófilo Antônio, que é a capital dessa região aqui. Então, nós estamos hoje com o objetivo de poder mostrar a presença do governo com ações concretas. Vamos estar anunciando ações que virão, investimentos novos, a criação do curso técnico de joalheria, que vai ser o único de Minas Gerais a ser implantado aqui. E estamos também na companhia dos deputados votados aqui, que são nossos parceiros, o Neilando e o Fabinho Liderança, que são companheiros que têm nos ajudado na Assembleia e no Congresso a construir um ambiente que nos permita investir ainda mais aqui para a região. Obrigado. 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 Obrigado.